Voltei para a roça. Bom dia amigos do canal, voltei para a roça mostrando aqui para você o movimento na feira do gado de sombredito. Estamos aqui no curral do nosso amigo Gilvão, olha aí, hora de laçar boi aqui, olha aí que beleza. É hora de laçar a Nelore aqui, olha aí que maravilha, é o curral do nosso amigo Gilvão aqui, olha só. Muito gado, bom Nelore, capa de revista para você. E o canal Voltei para a Roça mostrando tudo para você aqui que rola na feira do gado de sombredito. Olha aí, os homens querem laçar ali o boi, olha aí, vamos ver essa laçada aqui, olha aí que beleza. Mas aí, pegou, pegou o bichão ali, já foi. Nelore bom, quase vai mais um aqui, quase foi. Olha aí que maravilha. É o movimento na feira do gado de sombredito aqui, o ral do Gilvão. Muito Nelore bom, Nelore capa de revista para você, olha aí. Só coisa boa aqui na feira do gado de sombredito. Registrando para você aí, olha só. É gado bom, é gado capa de revista para você, olha só. Já foi laçada ali o bichão, olha só. Lá vem, hein. Já foi laçada ali o boi. Olha aí que beleza. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal, Voltei para a Roça, hein. Olha aí a Nelorada aí. É Nelore bom. Nelore capa de revista para você, olha só. E já foi o bichão ali, hein. Foi laçado ali, que beleza. Olha aí que maravilha. O bichão está resistindo ali, hein. Olha aí, mostrando para você o movimento na feira do gado de sombredito. É o curral do Gilvão aqui, olha só que beleza. E o contato aparecendo aí para você. Contato do nosso amigo Gilvão. Você pode negociar Nelore bom. Preço bom um pelo outro. É só entrar em contato aí com o Gilvão, hein. O homem negocia frete, o homem negocia... O lote destacado. O homem quer vender, hein. Olha aí que maravilha pessoal, mostrando outro ângulo aqui para você do curral do Gilvão. Olha só que beleza. Nelore passar. Quase que eu tomo uma bordoada ali, olha só. Coisa boa aí, olha só. Tem um gado aqui lambendo o meu pé. É, garrote bom. É garrote capa de revista para você. É, Nelore. Capa de revista, olha só. E foi laçado o bichão ali, hein. E o bichão está dando trabalho ali, olha só que maravilha. Olha aí que beleza. É, o canal Voltei Pra Gossa, mostrando para você o movimento na feira do gado de São Benedito. Mostrando aqui o canal do Gilvão. Aqui lá, o curral do Gilvão. Que beleza. Tem Nelore bom. Tem Nelore capa de revista para você aí no curral do Gilvão. Olha só, o bichão da Tano trabalha. Já foi colocado no cabresto ali. Está vendido. Olha aí que beleza, pessoal. Querem negociar com o Gilvão aqui. Só entrar em contato. Fala aí, Rian. 97 53 76 50. Maravilha, olha aí. Esse é o número aí para você negociar. Nelore bom, Nelore capa de revista para você, olha só. É gado de qualidade para você com o Gilvão, hein. Olha aí. Só coisa boa para você aí. Que beleza. Laçou mais um ali, hein. Olha aí, pessoal. Olha o movimento na feira do gado de São Benedito. Tem bezerro bom aí. Tem garrote dando pinote na feira do gado de São Benedito. Olha aí que beleza, pessoal. Show de bola. Aproveita, curte, comenta, compartilha. E segue o canal. Voltei para a roça.